O Mundo Espiritual Narram as informações a respeito do mundo espiritual que é Tiago, chamado também na tradição cristã primitiva de Tiago Menor, o famoso filho de Alfeu, embora o amor que ele dedicava a Jesus, ao qual ele conheceu como um dos seus discípulos, após a crucificação do Mestre, Tiago ficara à frente com João e Simão Pedro, responsável por administrar a Casa Cristã Primitiva, aquela instituição entre Jerusalém e Jope, que ficou conhecida como a primeira igreja, ou a primeira célula cristã primitiva, a primeira célula, o primeiro núcleo cristão coletivo da humanidade. E embora amasse profundamente Jesus, Tiago, ainda assim, não conseguia se desvencilhar completamente do apego que ele possuía das práticas do judaísmo antigo. Para ele, ele possuía um amor acendrado pela tradição mosaica, a ponto de achar que era possível conciliar a palavra libertadora de Jesus com os rituais, a liturgia e as práticas do farisaísmo de Jerusalém. Tentava, de alguma forma, conciliar esses dois movimentos, que embora em termos profundos espirituais tivessem conteúdos e conexão, o próprio Jesus havia estabelecido que não vinha destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento, isso é, cumpri-la no sentido de desenvolvê-la, de exemplificá-la e de ampliá-la, Tiago ficou muito apegado às práticas exteriores do judaísmo. Acreditava que poderia fazer uma comunicação intercâmbio, a fim de que pudesse os próprios cristãos de Jerusalém, os próprios cristãos daquele primeiro movimento inicial, estabeleceram uma relação amigável e diplomática com os judeus de Israel, particularmente os fariseus, os saduceus, os escribas, de um modo geral, aqueles que eram da alta elite intelectual, financeira e política de Jerusalém. E é por essa razão que ele, graças a esse tipo de atitude, dizem alguns estudiosos, conseguiu manter uma espécie de rede de relações, de amizade com os fariseus da época, que viam nele uma figura simpática, embora detestasse e antipatizasse o próprio movimento cristão primitivo de um modo geral. Tiago sempre foi visto como alguém um pouco simpático, que, em alguns momentos, conservava e respeitava a tradição de Moisés dentro daquele movimento que era detestado e que era rejeitado. Saulo de Tarso, no momento das suas perseguições, virulentas, ao entrar na igreja por primeira vez, e, após isso, por segunda vez, quando, ao lado dos soldados do Sinédrio, mandou encarcerar Pedro, João e o Marte Estevão, encontrou Tiago, filho de Alfeu, orando diante de um símbolo, de uma estátua que venerava Moisés, a ponto de poupá-lo do encarceramento. Mais tarde, no entanto, o mesmo Saulo, que se tornaria Paulo de Tarso, entraria em atrito com esse Tiago e estabeleceria uma espécie de ponto de divisão, quase um ponto de divisão na igreja, uma divergência de opinião, porque Paulo, quando se liberta das tricas e das paixões farisaicas, acreditava que o Evangelho deveria ser libertado de todos esses preconceitos do judaísmo e Tiago discordava dele. Estabeleceu-se, inclusive, uma divergência de opinião que praticamente perdurou quase toda a vida dos dois. A verdade é que Tiago, filho de Alfeu, que também era conhecido por ser irmão do evangelista Levi, Mateus, ambos da mesma família, Tiago achava que era necessário encontrar Deus por intermédio de Jesus, que ele considerava o grande profeta, o grande Messias esperado, através das práticas da interiorização, das práticas da oração e da obediência a Yavé, da liturgia do povo hebreu, que não deveria ser desprezado, e que era necessário se preocupar menos com aquele movimento externo, embora tivesse muita simpatia por Pedro, intimamente o criticava, porque Pedro mantinha, na Igreja Cristã Primitiva, ao lado das pré-eleções, das palestras como uma atividade doutrinária como essa, havia a prática da atividade social dedicada aos pobres, aos necessitados, que Tiago reprovava. Ele achava que aquela atitude, aquela atividade, de atendimento aos enfermos, havia uma ala na Igreja Cristã Primitiva, só de enfermos acamados, aquela atitude de ficar atendendo aos pobres e miseráveis, desviava a criatura profundamente de buscar Deus e a espiritualidade e a sua transcendência. Lentamente, diz Irmão X, por meio das mãos de Chico Xavier, lentamente ele foi se afastando dessas práticas que ele considerava legítimas, Jesus ensinava o amor, mas que, para ele, o movimento havia tomado uma atitude excessiva, havia tomado uma atitude demais, voltada aos necessitados e sofredores e se esquecendo de buscar a Deus acima de todas as coisas, como dizia Moisés, em detrimento do amor ao próximo, que deveria ter o seu lugar, mas que, para ele, Pedro estava exagerando. Graças a isso, ele foi se afastando lentamente das práticas do atendimento ao povo. Foi se isolando e foi estabelecendo um programa de espiritualização dentro dele. Orações, meditações, alimentação cada vez mais frugal, sono cada vez mais reduzido, os prazeres materiais, ele foi renunciando e foi buscando Deus de maneira solitária, de maneira desértica e, à semelhança dos grandes profetas do passado, da tradição do povo hebreu de caminhar para os desertos, ele resolveu sair da igreja cristã primitiva. Foi até um deserto, uma região ali próxima de Jope, e aí ele ficou para meditar, aplicando-lhe silícios, flagelos, meditações e, com o tempo, graças a pouca alimentação, alimentação frugal, pouca alimentação, que não sobrecarregava muito o corpo físico, graças aos jejus demorados que ele exigia, de vez em quando, para si mesmo, graças à meditação e ao silêncio interior, que, de maneira justa, ele conseguia, ele teve um êxtase e teve uma visão psíquica. Nessa primeira experiência de clarividência, de visão mediúnica, ele entrou em contato com o próprio Senhor. Deteve-se, contemplando a figura psíquica de Jesus que apareceu diante dos seus olhos naquele deserto, em uma montanha. Jesus aparece a ele, sorri, vai na sua direção e ele abre os braços para abraçá-lo, mas Jesus atravessa-lhe o corpo, o que deixa ele embaraçado, ele olha para trás e Jesus caminhando, ele diz, Senhor, Senhor, onde vais? Onde ides? Jesus olha para ele e diz, aonde eu vou? Eu vou para aqueles que precisam de mim, Tiago. Vou para a comunidade cristã que está atendendo aos sofredores agora mesmo. Pedro está abarrotado de demandas. A população que bate a porta da casa do caminho cresce. Eu vou para aqueles que precisam de mim. Virou as costas e saiu. Diz Irmão X por Chico Xavier que naquele momento ele compreendeu. Ele compreendeu a mensagem, fez uma revisão de comportamento. As intenções dele eram boas, mas estavam incompletas, estavam inadequadas. Ele percebeu que a criatura busca a Deus sozinha, mas não apenas sozinha. Que ele precisava do trabalho interior, de acalmar as suas inquietações, mas a transcendência completa somente acontece no contato com o outro, na relação com o outro. Volta a igreja cristã primitiva, se desfaz daquele pensamento e pede a Pedro para colaborar a fim de atender aos necessitados de maneira geral. Essa história narrada pelas mãos de Chico Xavier, pelo mundo espiritual, através das mãos de Chico Xavier, demonstram a excelência do pensamento cristão, a essência do cristianismo mesmo, que os próprios apóstolos em alguns momentos tinham dificuldade de definir, tinham dificuldade de configurar, que às vezes ficavam confusos e embaraçados acerca do real objetivo da mensagem de Jesus. Homens mergulhados naquela cultura, às vezes eram contaminados pela cultura e confundiam o que era cultural daquela época com o que era a verdade espiritual eterna. Como nós fazemos hoje. Às vezes a gente mistura o que é cultural do nosso tempo histórico daquilo que é verdade para todas as épocas.